Quando eu te vi, pensei Achei a mina dos meus sonhos O meu amor, inspiração Pra tudo que eu componho Linda, cê me fascina Quando cê me olha, aumenta a adrenalina No meu corpo arrepia Só penso em nós dois, juntinho Preguiça amanhã de domingo Fazer amor agarradinho Você me enchendo de beijinho Me chamando de seu pretinho Todos os dias fico louco pra te ver Se manda mensagem na hora eu vou responder Te digo com carinho Meu benzinho, amo você Todos os dias fico louco pra te ver Se manda mensagem na hora eu vou responder Eu te digo com carinho Meu benzinho, amo você Só pode ser amor Quando eu te vi, meu bebê O coração até disparou Só pode ser amor Só pode ser amor Só pode ser amor Só pode ser amor E que se for do creep, eu te quero Chinele e chardinho Imagina o clique, ela sem nada Pra mim O amor é simples, não pede login Pros amigos eu tô tipo aquela do time E nunca mais voltou É que com ela não corre Nunca mais faltou Me prendeu no teu abraço Me prendeu no teu abraço Nunca mais soltou Me prendeu no teu abraço É que com ela não corre É que com ela não corre É que com ela não corre Nunca mais faltou Me prendeu no teu abraço É que com ela não corre Eu nunca errei na metric Na grada da Mapu Ela deixa o lençol molhado Ao som de Eric Abadou Adoro essa estética De transa pós-manfu Se o dia tá nublado Ela vem deixar tudo azul Só pode ser amor Quando eu te vi, meu bebê O coração até disparou Só pode ser amor Só pode ser amor Quando eu te vi, meu bebê O coração até disparou Só pode ser amor Só pode ser amor O coração disparou Meu bem, se pode ser o amor Quero mais um pouco Se tu rala eu fico louco Traz mais um gelinho Que essa noite vai ser longa Ela é maluquinha Quer ser troca na varanga Tudo se mudo Eu quero transa vendo as luzes da cidade E ela gruda em mim Procurando sagacidade Quer ser minha mulher Ainda quer ter o copyright Não deixa nada pra mais tarde Vê se não esquece Esse papo que eu te digo Quer ser meu amor Mas vivo a profissão Perigo Se tu quer viver comigo Se acostumar com isso O amor é meio batido Se você é o tofu É fachosa Eu te amo Parou Só pode ser amor Só pode ser amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo